Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso Mais Respostas, onde eu vou conversar de novo aqui com o meu sócio Lucas Paulino, para tirar umas dúvidas que vocês nos enviaram em diferentes canais, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto para as perguntas do pessoal. Como sempre um prazer. É, obrigado. E hoje, em especial, peguei aqui o nosso assunto favorito e o assunto favorito dos nossos telespectadores, acho que chama no YouTube, e dos nossos leitores também do nosso site, tá? Que é fundos de investimentos. Então, separei três perguntas aqui bem bacanas para a gente responder para o pessoal. Então, eu vou começar aqui pelo Claudinei Fragata, que nos encaminhou no chat o seguinte. Primeiro, parabéns pelo site, ele é ótimo e o melhor do mercado, sem dúvidas. Obrigado, hein, Claudinei. Bom, eu gostei bastante de investir em fundos de investimentos e acompanhei boa parte dos vídeos de vocês no YouTube. Deste modo, como o site Mais Retorno é muito bom quando vou analisar algum fundo, fica muito mais fácil escolher qual fundo é melhor, tendo em vista as diversas informações do site. Perfeito, Claudinei. Esse é o nosso objetivo aqui. Missão cumprida. Exatamente. Sendo cumprida, Léo. O que a gente faz no Mais Retorno é querendo exatamente esse feedback aqui que você nos encaminhou, tá? E aí, ele continua aqui, né? Entretanto, eu não tenho nenhum vídeo no YouTube, opa, desculpa, não tenho nenhum vídeo no YouTube e nenhum artigo no site escrevendo quando é a hora de sair de um fundo. Essa é a dúvida dele. Assim, gostaria de sugerir um vídeo explicando quando é a hora certa de sair de um fundo de investimento ou se existe alguns sinais, né? De que está na hora de sair. Então, alguma coisa que ele pode, opa, pelo menos um sinal amarelo de que, pô, esse fundo não está legal, né? Então, de novo aqui, muito obrigado por esse feedback incrível aí, Claudinei. Porque, tanto na parte de fundos, a gente se dedica muito, né? A gente tem aí uma ferramenta que a gente diz aí com muito orgulho que é a melhor ferramenta de análise e comparação de fundos do Brasil. Está aberta, gratuita, quem quiser pode consultar qualquer fundo do mercado lá, né? Estou muito feliz de saber que você utiliza, que é útil para você, que você gosta muito. Assim como os nossos conteúdos aqui do canal do YouTube e também dos nossos textos lá do site. Agora, a pergunta dele, Lucas. Como é que você costuma orientar o pessoal em relação a isso? Quando que é a hora de sair de um fundo? Não sair porque você quer resgatar e usar o dinheiro, mas sair porque você está vendo que pode ser um problema. Quando que... É, a primeira questão que eu acho importante destacar é que a maioria dos fundos, falar 99% para não falar... Mas, enfim, a maior parte dos fundos, eles são criados e no regulamento dele, está que é por tempo indeterminado. Ou seja, não tem nenhum vencimento a maioria dos fundos. Ou seja, na teoria é para você ficar o maior tempo possível nele, a não ser que você quer comprar uma casa ou alguma outra coisa. Então, assim, na prática é para você ficar o maior tempo possível. Mas, a gente entende que acontecem algumas coisas nesse meio do caminho. É muito difícil um fundo que sempre vai ter uma performance durante um tempo muito longo, né? Até porque todo fundo é gerido por pessoas e pode ser que essas pessoas que faziam toda a diferença nesse fundo, elas saíram com o tempo. Vocês vão ver que tem fundos que têm histórico de 30 anos, 20 anos e, poxa, acontece muita coisa nesse meio tempo. Inclusive, esse é um dos primeiros sinais que, eventualmente, você deve ter para se ficar em um fundo ou não. Então, se é as pessoas que estavam fazendo a gestão daquele fundo e, consequentemente, fazem toda a diferença para entregar essa boa performance ou não, se ela continua no fundo. Eventualmente, alguns gestores saem de uma gestora XYZ, eles criam uma outra, eles vão para uma outra. Então, isso deve acender um sinal amarelo para você, porque não é mesmo a pessoa cuidando do teu dinheiro. O retorno do fundo reflete pessoas que criaram teses de investimento que colocaram elas em práticas. Então, um dos primeiros sinais amarelo é, saiu alguém que está cuidando da gestão do teu fundo, o gestor, principalmente, né? Sinal amarelo. Começa a monitorar como é que está a performance do fundo, né? Que é para resgatar, tá, pessoal? Porque, às vezes, entra até um gestor mais competente ainda fazendo a gestão daquele fundo. Então, um deles é mudança de equipe. Então, dentro do que você está colocando, às vezes, sai o gestor, mas toda a equipe continua também, né? Exatamente, continua todos os analistas, os economistas e por aí vai. Exatamente, concordo. Então, esse é um bom ponto. Um outro, obviamente, olhando como é que está a performance dele, se ele vinha entregando uma performance muito boa, durante vários ciclos, vários meses, ele começa a entregar uma performance que não é mais igual ao anterior, está deixando bastante a desejar na performance, começa a olhar a carta mensal. A maioria dos fundos, eles soltam uma carta mensal de como é que eles estão fazendo a alocação do recurso do fundo e eles explicam por que performou bem ou por que performou mal. E lá você vai entender se, de fato, é uma condição de mercado, né? Pega, por exemplo, a maioria dos fundos performaram mal na greve dos caminhoneiros que a gente teve em 2018, mas não foi culpa do gestor. Ok, talvez vai ser culpa dele tentar amenizar um pouco mais ou não, mas algumas coisas pegaram o pessoal de surpresa, né? Então, para você analisar se é culpa de mercado ou se é competência dos gestores que estão perdendo a mão e não estão entregando tanta performance. Então, eu costumo dizer pelo menos o período de um ano. Se pelo período de um ano a performance está muito ruim, você vê que não faz mais sentido nenhum, poxa, aí vale a pena resgatar. Caso contrário, voltando novamente ao que a gente falou no início, um fundo é criado pelo regulamento por tempo indeterminado. Então, teoricamente, para você ficar um tempo indeterminado. Se você lá no começo já viu qual que é a competência do gestor, é uma equipe competente, você gosta da estratégia, a estratégia que aquele fundo se propõe é uma boa, para você continuar ali a ad eterno nele, a não ser que mude principalmente esses dois pontos que eu comentei. Um, de mudança de equipe, pelo menos que me vem à mente agora, né? E dois, a equipe não está mais entregando uma performance tão boa em mudar. Ah, e levantando um terceiro ponto aqui, isso eu falei principalmente de fundos multimercado, né? É macro, não é? Ou fundos de ações, estratégia long short e por aí vai. Porque tem fundos de investimento que eles seguem uma estratégia passiva. Pegar, por exemplo, um fundo que investe em dólar. Não é competência do gestor, é questão de mercado, a oscilação. Ou um fundo que investe em títulos prefixados e títulos de inflação. Não é competência do gestor, é condição de mercado. Então, se for esses fundos que seguem tendências de algum ativo passivo, aí você tem que olhar muito mais no mercado do que o gestor. Agora, se é um multimercado, é um de ação, aí você olha muito mais a competência da equipe. Perfeito, é. Essa questão que você colocou de fundos de inflação, a gente tem lá, quem não entende muito bem dessa questão, né? Tem textos lá no Mais Retorno que vale a pena vocês conferirem depois, né? Mas é muito importante, porque volta e meia a gente já está no mercado há cerca de 10 anos e aí a gente já viu o ciclo de alta e de baixa desses fundos. E o que acontece sempre repete, pessoal. O fundo de inflação começa a dar um resultado maravilhoso, geralmente porque as taxas de juros caíram. E aí começa a entrar um monte de investidor que fica feliz, que ganha dinheiro e tudo mais. Aí acaba o ciclo de baixa, os juros sobem, né? Ou simplesmente que nem agora, os juros estão estáveis por um tempo e esses fundos já não entregam a mesma performance de antes. E aí começa um monte de gente saindo e tomando prejuízo. Então, nesse caso, não tinha muito o que escolher um bom ou um mau gestor. O fundo de inflação vai seguir o que aconteceu com a taxa de juros e é basicamente isso. É, até passando um ciclo econômico para você acompanhar, olha 2013, 2014 e 2015, que foi um movimento de alta na taxa de juros. Esses fundos de inflação e prefixado, eles foram mal, a grande maioria. Agora, olha o movimento de queda na taxa de juros de 2016, 2017, 2018, agora 2019. Esses fundos estão subindo porque a taxa de juros futuro está caindo. Então, puramente um movimento de mercado, competência do gestor. No regulamento, obriga ele a alocar nesses ativos, conforme o movimento de mercado, se eventualmente for uma tendência que nem aconteceu da alta de juros e o fundo performou muito mal, o gestor, infelizmente, porque ele tem que obedecer o regulamento, ele tem que cruzar o braço e ver o desempenho cair, ele não pode fazer nada porque ele está seguindo o regulamento. Mas assim, como regra de bolso aí, para resumir tudo, né, leva aí pelo menos essas duas dicas. Fica atento em quem é a equipe, trocou gestor, trocou uma mudança grande no time ali, sei lá, a gestora foi comprada por outra maior, enfim, já fica um sinal amarelo. Presta bem atenção, acompanha de perto e se vê que não está mais a mesma coisa, já não precisa nem esperar muito tempo para sair. E segundo, claro, é um fundo que você gosta, é uma equipe que você confia, mas, pô, já está lá um ano que está dando menos que o CDI, aí realmente talvez seja a hora de você começar a rever essa escolha e avaliar se vale a pena mesmo sair ou não, aí vai ser uma decisão sua, é claro. É, acho que é isso. Então, beleza, vamos para a próxima pergunta aqui do Miguel Duarte, tá? E ele perguntou o seguinte, vale a pena investir em fundos de banco? Como diversificar a carteira só em fundos? E aí ele fez uma outra pergunta aqui, como saber que uma carteira de baixo risco é mais rentável que tesouro direto, né? Acho que aquele que ele quis dizer, suponho eu, né, que ele está perguntando de fundos, né? Uma carteira de baixo risco, diversificada em vários fundos, é melhor do que ele investir simplesmente num tesouro direto, né? Sim, sim. Então, como é que você... É, vamos voltar primeiro à questão que ele perguntou, que é investir em fundos de banco, tá? Normalmente, fundos de banco, que a gente conhece a maioria, eles têm uma taxa de administração alta. E quanto maior a taxa de administração, dependendo da estratégia do fundo, né, menor vai ser a performance ali do investidor. Então, imagina um fundo que tem uma estratégia simples, como um fundo de renda fixa, um DI, que é uma estratégia tranquila para o gestor, não é nada, algo ultra sofisticado, com uma taxa de 5%, 4%, 3%. Imagina o seguinte, o gestor, hoje a nossa taxa de juros, a Selic, está em 6,5%. Então, eu aloco em títulos que rende 6,5%. Só que o fundo, ele tem 5% de taxa de administração. Bom, 6,5% menos o 5% de taxa de administração, o teu retorno vai ser de 1,5%. Óbvio que a performance, poxa, vai ser ruim, né? Então, questão de taxa de administração. Lembrando que, pô, se for um fundo que tem uma taxa de administração de 2%, 3%, mais que está entregando 15%, 10%, 20%, é bom. O que eu falei é de taxa de administração alta e remuneração muito baixa. Aí a conta não fecha, porque o objetivo final é você ter retorno, você não está tendo retorno. Então, realmente, por isso que fundos de banco não vão ser tão interessantes. Eu até, desculpa, só para botar adendo nisso que você está dizendo, né? O que acontece muito em banco é uma segmentação dos clientes, né? Esse é um bom ponto. Então, assim, às vezes você vai ter lá, o banco vai ter 5 fundos que são iguais, são espelhos. Só que cada um tem uma taxa de administração diferente. Então, não quer dizer que o fundo do banco é uma porcaria, necessariamente. O cara que lá é multimilionário, ele vai ter lá o melhor, que vai ter uma taxa de administração mínima, né? E é exatamente o mesmo fundo, só que o resultado daquele fundo vai ser bom. Pensando principalmente em fundos de renda fixa simples, DI e tal, né? Agora, o cara que tem, às vezes, uma conta simples, ou até o cara, às vezes, ele tem uma conta já no nível, sei lá, personalidade, Prime, sei lá, qual é o nome do segmento, mas ele ainda não é o multimilionário, esse cara não vai ter acesso àquele fundo bom. Ainda vai ter um fundo com alta taxa, e que você vai ver, não vai bater nem o CDI. Então... É, e tem um negócio bem complicado, pegar, por exemplo, ah, Lucas, aí tem a questão da equipe, né, de gestores, né? Poxa, tem gestoras independentes aí que vão ter uma equipe muito boa ali, cuidando do recurso. Mas um outro ponto que eu levanto, até falando de plataforma de banco, às vezes você vai ver um fundo de investimento, investindo através de uma plataforma independente, que a taxa de administração, por exemplo, é 1.9 ao ano. O banco, ele vai lá e sobe esse mesmo fundo na plataforma, só que a taxa do fundo é 2.2, é 2.5, ou seja, é o mesmo fundo que você poderia comprar através de uma plataforma independente, você vai comprar ele via banco, só que você está pagando uma taxa muito maior, simplesmente que está dentro da estrutura do banco. Então é por isso que vem esse preconceito de que, quando você está investindo em banco, tende, às vezes, a não ser uma performance tão boa. Uma, porque os produtos próprios, eventualmente, vão ter uma taxa muito elevada. E dois, porque quando eles tentam trazer estruturas de fora que têm uma performance muito boa, eles sobretaxam ela e, novamente, acaba diminuindo a tua performance. Então, por isso que normalmente tem essa fama, tá? Perfeito. E aí, só para deixar claro, né? Muitas vezes eu falo aqui, né? Em vídeos, em texto, que, pô, não precisa se preocupar tanto com taxa de administração, você tem que olhar o resultado final, né? E, de fato, é isso. Agora, quando você tem dois fundos que fazem exatamente a mesma coisa, ser exatamente iguais, né? E um tiver uma taxa maior e o outro menor, é óbvio que o que tiver menor vai performar mais, porque vai impactar. Aí, nesse caso, faz sentido você investir no que tem a taxa menor. Exato. Não só porque você vai lá ficar olhando a taxinha. Na hora que você botar lá no comparador do Mais Retorno, você vai pegar os dois fundos que são exatamente iguais, eu vou botar no comparador do Mais Retorno e você vai ver lá o gráfico de rentabilidade do com menor taxa vai estar rendendo mais. Então, nem precisa se preocupar em ir lá procurar a taxa, é só comparar que você vai perceber a diferença. Exatamente. Nem é porque está no banco que você é mais seguro, porque o teu risco é o gestor. Bom, se está subindo a mesma gestora na plataforma, o risco é igual, seja na plataforma independente, seja no banco. Perfeito. Então, você está pagando a sobretaxa por, sei lá, não tem nada mais normalmente, enfim. Perfeito. Aí, sobre como diversificar a carteira só em fundos, né? Eu acho que, assim, até melhor do que a gente explicar aqui, porque até o tempo já está ficando longo no nosso vídeo, recomendo fortemente, a gente vai deixar o link aqui na descrição da primeira live que eu fiz com o Lucas, inclusive você vai ver nós dois de novo lá, tá? Aqui no canal do Mais Retorno, onde nós falamos exclusivamente sobre esse assunto. Então, tem uma hora de conteúdo, e não precisa ficar preocupado que não é uma hora de chatice, coisa se enrolando. A gente só falou de coisas interessantes nesse ponto aqui, como fazer uma diversificação de carteira com fundos, né? Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição, vale a pena você conferir lá esse vídeo, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Perfeito. Perfeito? Então, agora vamos aqui, só para fechar, uma última perguntinha rápida, né? Sobre fundos também, que o João Paulo Barbosa nos fez, tá? Ele perguntou só o seguinte, vale mais a pena ter um bom fundo multimercado ou um bom fundo de ações? É, eu acho isso engraçado, porque, pessoal, não tem essa de uma coisa excluir a outra, né? Dá para ter os dois. Poxa, se o fundo multimercado está rendendo muito bem, o fundo de ação também vai render muito bem, não tem por que não ter os dois, entendeu? Não são excludentes. Novamente, vamos voltar para o que a gente sempre fala, qual que é o teu objetivo final? Lucas, meu objetivo final é ter um bom retorno, mas, ao mesmo tempo, proteger meu patrimônio. Poxa, eventualmente, então, deixa nos dois. Porque o fundo de ação, por exemplo, ele tende a puxar mais a performance da carteira, o fundo multimercado, ele normalmente está ali naquele meio termo, então, ele vai proteger um pouco o portfólio, se tiver uma volatilidade muito grande de queda, ele vai conseguir dar uma segurada. Então, por que não ter os dois? Então, não são excludentes, pessoal. Isso é algo muito importante. Quando se fala de investimento, não tem ou um ou outro. Na maioria das vezes, eles vão ser até complementares, e é muito importante, na verdade, ter ambos dentro do portfólio, tá? É que nem, eventualmente, sei lá, até trazendo um pouco a analogia aqui, meio que me vê, eu vou comer arroz ou feijão. Poxa, por que você não come arroz e feijão, que é bom os dois, entendeu? Exatamente. Perfeito. Acho que, na verdade, você vai ter que fazer a balanceada. Você quer mais arroz ou você quer mais feijão, né? Eu, particularmente, eu gosto de um pouquinho mais de arroz com um pouco de feijão por cima, para o molho descer, né? Porque tem que ser feijão... Não, como é? Arroz com feijão, e não o contrário. É, eu sou dentes também. Então, as brincadeiras à parte, a ideia é essa. Aí você vai balancear. Vou ter mais uma participação maior, vou ter mais fundos de ações e menos de multimercado. Se eu sou um investidor agressivo, quero buscar um retorno maior, principalmente pensando a longo prazo, ou não, né? Eu quero mais multimercado e menos fundos de ações. Não é ter um ou outro. É ter mais de um ou mais de outro, e aí vai depender realmente de você. Perfeito. Acho que é isso. Perfeito, pessoal. Então terminamos aqui mais um episódio do nosso Mais Respostas. Espero que vocês tenham conhecido, aprendido muito mais aqui com as respostas que o Lucas trouxe para a gente. E não deixe de nos acompanhar e, claro, mandar dúvidas para a gente que a gente vai responder em outros episódios. Maravilha. Bons investimentos aí, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos. E, claro,